Oi gente, tudo bem? Aqui é a Laura. E esse vlog vai ser um vlog bem diferente, assim, de todos que eu já fiz aqui. Há algum tempo eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram e eu pedi sugestões de vídeos, né, principalmente voltados para o mercado editorial para eu trazer aqui para o canal e me sugeriram fazer um vlog mostrando um pouquinho do meu dia, assim, o que eu faço trabalhando com livros. E eu achei uma ideia super legal, mas eu tô um pouquinho, como eu nunca fiz nada, assim, não vai ser um vlog de rotina, então eu não vou mostrar coisas que eu faço ao longo do meu dia para além do meu trabalho com livros. Acho que ninguém nem teria muito interesse nisso, assim, eu vou deixar o vlog mesmo para o que eu faço com livros ao longo do meu dia. E esse vídeo eu acho que ele vai ser um ótimo complemento para um que eu fiz esse ano ainda, com como trabalhar com livros, né? Quero começar a trabalhar com livros, como trabalhar com livros. E eu vou deixar esse vídeo aqui nos cards. E ao longo do vídeo eu vou tentar trazer algumas explicações de algumas das coisas que eu tô fazendo e eu vou linkar com outros vídeos que já estão aqui no canal, tá? Então, assim, vamos ver como é que vai ser esse vlog. Vai ser um vlog bem informal mesmo, sabe? Nada muito elaborado, muito preparado, mas é mais para vocês entenderem. E eu já vou avisar, né, explicar para quem tá chegando aqui por agora. Eu sou editora, coordenadora editorial, jornalista, criadora de conteúdo e instrutora de yoga também. Então, por isso que eu não vou mostrar tudo do meu dia aqui no vlog, porque, enfim, não é tudo relacionado a livros. Mas, atualmente, eu trabalho mais especificamente com essas funções, assim. Então, eu vou deixar para explicar ao longo do vídeo, à medida que eu for fazendo algumas coisas. Então, eu vou mostrar mais ou menos como funciona a minha rotina, né, o meu dia a dia. Às vezes, algumas coisas mudam, mas eu vou deixar para falar isso ao longo, né, dos... Enfim, dos trechos do vlog. Mas é isso, espero que vocês gostem de me acompanhar um pouquinho e que ajude a sanar algumas dúvidas de vocês. E vamos lá, qualquer coisa eu vou falando ao longo do vídeo. Ah, já lembra de se inscrever no canal e deixar o like aí no vídeo. Bom, depois que eu vou deixar o like aí no vídeo, depois que, só para situar um pouquinho vocês, assim, né, como eu falei, eu não vou mostrar a minha rotina completa, né, mas de manhã eu acordo, aí eu sempre tiro uma hora ou pelo menos meia hora para estudar alguma coisa que eu gosto, que me interesse, enfim. Tomo café, cuido dos meus bichos. E aí, agora eu sento para organizar, como vocês viram, a primeira coisa que eu faço, geralmente, é organizar as coisas que eu vou fazer ao longo do dia. Eu uso muito meu planner, uso muito planner, eu sou meio fissurada com organização. E aí, depois que eu defini, geralmente, para trabalhar, né, eu abro... Eu tenho duas janelas separadas, eu uso uma para coisas, enfim, pessoais. Às vezes eu deixo o WhatsApp e o web aberto para tentar não pegar tanto no celular. E antes de começar a trabalhar, eu geralmente entro na Twitch e gosto de trabalhar com os sprints dos meus colegas booktwitchers. E aí, vou começar, então. Então, de manhã, eu deixo meu dia super separado, assim, para as várias coisas. Porque, como eu falei, eu acho que uma das coisas legais para vocês nesse vídeo vai ser ver todos os tipos e maneiras de trabalhar com livros que a gente tem aí. Então, de manhã, eu trabalho como autônoma, né, eu não estou numa editora fixa. E eu trabalho também com a criação de conteúdo. E o meu gato acabou de subir em cima da mesa. Então, de manhã, eu separo um tempinho para um dos trabalhos, né. E de manhã, eu fico com a parte da coordenação editorial, né, da coordenação, assim, da produção editorial. Então, como eu expliquei em um dos vídeos daqui do canal de como funciona a produção de um livro, a gente tem pessoas responsáveis por coordenar essa produção. Então, por exemplo, é um frila fixo que eu tenho. Então, nesse caso, eu recebo por projeto que eu ajudo a coordenar a produção. E eu não leio esses livros. Então, às vezes, eu nem sei do que se trata aquele livro. Eu sou a pessoa responsável por fazer a ponte entre revisor, diagramador, entre o coordenador dentro daquela editora. Geralmente, esses livros são de autopublicação. Então, às vezes, nem a própria editora, ela não tem contato com o conteúdo daquele texto. Realmente, a pessoa, ela quer pagar para publicar aquele livro, porque ela quer ter aquele livro. Geralmente, isso envolve muito questão de... Para currículo, né? E aí, eles precisam de alguém para... Como são muitos projetos, né? Para ser financeiramente viável para a editora, eles precisam de alguém para fazer a coordenação dessa produção. Fazer essa ponte, né? Então, agora de manhã, eu abro o e-mail. E, geralmente, costuma ser um trabalho razoavelmente tranquilo. Assim, como eu não mexo com o texto em si. Então, é uma coisa que eu até prefiro, porque eu não gosto de ter uma responsabilidade maior quando eu não leio o livro. Então, eu não gosto de colocar meu nome como editora se eu não tive contato nenhum com aquele texto. Então, eu fico só como coordenação daquele projeto. E... Por que você está vidrado? Quase dormindo. Então, eu fico com essa parte. Ontem foi um dia meio atípico, porque tem algumas partes chatas do processo também. Que, às vezes, quando... Igual eu expliquei também, né? Naquele vídeo de como funciona a produção editorial. Quando o autor, ele faz... Você manda a prova diagramada para o autor, né? Para ele ver como vai ficar o livro quando for impresso, né? O autor, ele devolve com as correções que precisam ser feitas. E aí, como, por exemplo, eram muitos autores, e eles fizeram em arquivos do Word separado, lá fui eu colocar todos os comentários no PDF. Então, assim, tem alguns trabalhos que são maçantes, assim. Porque, né? Nem tudo é lindo e maravilhoso. Então, agora eu acabei de abrir o e-mail. Já vi que eu tenho alguns e-mails para responder, para dar uma lida, para conferir. Então, eu vou ficar por conta disso agora, nesses primeiros momentos. Né? Com companhia. Música Bom, são quase 11h30 da manhã, e eu passei a parte da manhã vendo os e-mails, respondendo algumas coisas. Da parte da produção editorial tinha, como ontem também, fazer algumas emendas na diagramação, que os autores pediram, e aí passar para a pessoa que está fazendo a diagramação, para ela fazer essas correções, e depois vai voltar para a autora. Tinha outras alterações de texto que o outro autor pediu para outro projeto, e acho que era basicamente isso, e atualizar alguns cronogramas, atualizar, na verdade, o status do cronograma desses projetos. Então, assim, nessa parte da manhã até que foi muito tranquilo, porque ontem eu fiquei o dia inteiro por conta de um trabalho só nesse sentido, então foi mais tranquilo hoje de manhã para esse trabalho. Então, em outra coisa que eu trabalho com livros é na questão de produção e criação de conteúdo sobre livros. Então, hoje eu separei parte da manhã para atualizar o blog, que eu vou deixar aqui na descrição, se você ainda não conhece o blog. Outra forma de trabalhar, né, de ganhar dinheiro com livros também envolve as comissões que a gente ganha como afiliados também. Então, eu sempre tiro um tempinho para conferir algumas promoções, para divulgar alguns links em grupos de promoção que eu tenho, que são promoções que eu acho relevante ou que eu acho interessante, de livros que eu já li e recomendo. Também vai estar aqui na descrição, se você tiver interesse. Organizei, fiz um post para o Instagram, né, um Reels, com algumas indicações de quadrinhos, que é um tema que eu estou abordando mais no blog, no canal, a pedidos. Então, eu fico mais... fiquei agora, separei parte da manhã por conta disso. E também tem vários projetos que estão em andamento aí, como leituras coletivas. Então, também fiz o post no blog em relação a isso e vi questão de cronograma. Domingo vai ter uma discussão de uma leitura coletiva de um livro que eu trabalhei. Esse livro eu trabalhei como leitora crítica, né, leitora sensível. E participei da edição também de uma autora independente. Então, assim, todo dia tem alguma coisinha diferente. Já deu para ver várias formas de trabalhar com o livro. E são com isso que eu vou ocupando parte do meu dia. E foi isso que eu ocupei parte da manhã. E aí, eu também estava vendo algumas questões de próximos conteúdos. Aí, eu ou anoto ali no meu planner ou no bloco de notas do celular. E aí, eu também passei parte, né, enquanto eu fazia tudo isso. Parte da manhã, eu estava fazendo backup de alguns arquivos do meu celular. Inclusive, para abrir espaço para esse vlog. E é isso, assim. E agora, eu vou preparar meu almoço. O cachorro está correndo ali. Vou preparar meu almoço porque, enfim, vou almoçar. Geralmente, nessa hora, também eu vou fazer exercício ou alguma coisa nesse sentido. E aí, de tarde, a gente tem outra parte do trabalho que eu vou mostrar um pouquinho para vocês. E é isso. Oi, oi. Bom, agora eu estou num lugar diferente. Porque, de tarde, eu faço as lives lá na Twitch, né, as lives de leitura. E, às vezes, eu faço em casa. Às vezes, como hoje, eu estou na casa do meu namorado. Então, o cenário está diferente, bem minimalista e tal. Quem assiste as lives, vê. E aí, vem uma outra parte do meu trabalho. Que, durante as lives, eu faço... As lives, por si só, já são um trabalho, né. Porque tem muita coisa envolvida. Que eu acho que até rende um outro vídeo. Só para falar sobre essa nova forma, né. De se comunicar com as pessoas. E de divulgar livros. E falar sobre livros. E incentivar a literatura. Então, as lives, por si só, já são um outro trabalho que eu faço. Mas, durante as lives, eu também, além de divulgar o canal, o blog, enfim, outras coisas. As lives, também, elas já me renderam alguns frutos, assim, do próprio conhecimento da plataforma, né. Da Twitch. Já prestei minha mentoria para editoras sobre Twitch. E, também, que é, de novo, um novo mercado aí, né. E, durante as lives dos sprints, durante os sprints, eu trabalho com outras coisas. Que, também, envolvem o trabalho com o livro. Então, por exemplo, também, com frilas. Eu estou, no momento, com dois frilas. Para escrever textos complementares. Que eu vou entrar em alguns livros. Então, aí, entra um pouquinho no meu trabalho. Tanto como criadora de conteúdo. Quanto como jornalista, também. Porque envolve muita pesquisa. E, alguns textos são perfis. No momento que esse vídeo vai ao ar, eu não sei se eu posso falar quais são. Porque os livros ainda estão em produção. Mas, só para vocês terem uma noção. Um exemplo. Um outro anterior que eu já fiz. Que já saiu. Então, vocês podem conferir. Foi para a editora Wish. Para o Fábulas Budistas. Eu escrevi o pós-fácil biográfico da autora. Vou deixar aqui na descrição. Porque o livro está, gente, maravilhoso. Para vocês conferirem depois. Então, é esse tipo de trabalho que eu também faço. E que esse tipo de trabalho, eu também gosto de fazer durante os sprints. Eu faço também, igual o da manhã, né? De conferir os e-mails e tudo. Também faço durante os sprints. Mas, eu gosto de separar quando eu posso. Então, quando não tem nada urgente. Como hoje de manhã não tinha nada urgente. Da parte daquele frila fixo. Que eu falei para outra editora. De coordenar os títulos. Eu faço de manhã para a tarde. Eu vou poder focar. Que é um horário que eu sinto que eu consigo render melhor. Me sinto mais desesperada. E eu gosto de fazer isso. Interagindo com as pessoas. Durante as lives, né? Então, eu estou com dois no momento. É um para... Também um... Não sei se vai ser um pós-fácil biográfico também. Mas, enfim. Algo mais biográfico. E o outro é um pré-fácil de um livro. Ambos super legais. Quero muito que vocês confiram muito em breve. Então, vou começar a live agora. O pessoal está na salinha. Para começar. Que eu deixo aberto. Para o pessoal ir chegando na live. E a gente entrar. E eu vou mostrando um pouquinho para vocês. Ao longo, né? Da meia tarde. Geralmente eu abro as lives uma e meia. Entre uma e meia e duas horas. Hoje eu estou abrindo um pouquinho mais tarde. São quase duas horas. E fico geralmente até as seis. Hoje. Porque depois da noite eu dou aula. Mas como eu falei. Como não tem nada a ver com o trabalho. Com o livro. Tem a ver com o yoga. Aí essa parte eu não vou mostrar. Mas, enfim. Vou lá começar a live agora. Bora trabalhar. Música Agora, por exemplo, a gente está no meio de um sprint, né? E aí eu estou aqui respondendo alguns e-mails e aí só comentar também outra forma de trabalhar com livros. No caso, com produção de conteúdo, criação de conteúdo para a internet, né? Eu acabei de fechar, acabei de fechar não, já tinha fechado há algum tempo, mas acabei de responder para combinar direitinho o publi. Então muito em breve vai ser inclusive até aqui no canal de uma autora que acompanha o meu trabalho e aí ela gostaria de divulgar o livro dela, né? É uma dessas autoras que entende a importância de pagar, né? Para as pessoas falarem sobre o livro e colocar o livro debaixo do braço, enfim, sair divulgando. Então essa é sempre uma forma super legal. Eu não costumo trabalhar tanto com parcerias assim, mas é sempre legal quando acontece. Então deve sair por aí também no mês de setembro, mais ou menos no meio de setembro vai ser um vídeo aqui no canal. Então aí também foi bom o que aconteceu hoje, que eu respondi o e-mail, porque dá para incluir aqui no vlog para comentar um pouquinho com vocês. É outra forma de trabalhar com livros. E é, queria só comentar com vocês. Eu vou continuar aqui e agora, já que eu respondi esse e-mail, estou dando mais uma olhadinha nos e-mails, dessa vez relacionados ao Nostalgia Cinza, né? Que é o blog, canal, enfim. E aí depois eu vou continuar com aquele trabalho que eu falei, de pesquisa, de escrever esses textos complementares que vão entrar nos livros, que vão sair muito em breve. E eu estou na parte da pesquisa. E é uma das partes que eu mais gosto, porque eu adoro... Eu sempre gostei de aprender, assim. Eu amo estudar, como eu falei no começo desse vídeo, eu tento separar todo dia, entre meia hora e uma hora, para estudar alguma coisa que me interessa, mesmo que não tenha nada a ver com o trabalho. E quando eu crio esses textos, assim, eu acabo que eu tenho contato com outros assuntos, outras temáticas que super me interessam e que geralmente eu não teria condição de... Não sei, talvez eu não pesquisaria, basicamente. Então, não estou a fundo, pelo menos. Então, vou continuar aqui a pesquisa e eu já vou... Enquanto eu pesquiso, geralmente, eu já vou salvando as referências, né? Para citar depois. E eu também já vou rascunhando algumas coisas, né? Alguns, enfim, insights que vem. E aí eu vou continuar nesse processo agora. Então, qualquer coisa, faço um update. E tudo isso enquanto eu estou durante os sprints também. Então, vou trazendo atualizações. Vou voltar para cá. Bom, estamos começando o nosso terceiro e último sprint de hoje. Hoje a gente fez sprints maiores de 60 minutos, os dois primeiros. E aí agora esse último é de 45 minutos. E como eu dei uma adiantada no trabalho, como eu falei ontem, muita coisa. Hoje de manhã eu consegui fazer. E agora, na parte da tarde, assim, eu consegui adiantar a parte da pesquisa. E eu já vou partir para a escrita, a escrita mesmo do texto. Eu tirei esse último sprint para dar uma desparecida e ler um pouquinho. Que não deixa de ser parte do meu trabalho com livros. Porque, afinal, para eu falar sobre livros, estudar os livros, idealizar os projetos, enfim. Eu preciso ler livros. E aí agora eu vou continuar. O martelo das feiticeiras. Que é parte de um projeto aqui do canal. Que é o Desafio Uma Bruxa por Mês. Que também está rendendo frutos bem legais. Está sendo uma experiência maravilhosa. E tinha um tempo que eu não conseguia pegar para ler. Tem um tempinho que eu não sento para ler direito. Porque, enfim, tinha muita coisa de trabalho para fazer. Então, vou aproveitar esse último sprint para ler. E acho que, por enquanto, vai ser isso, assim, do trabalho. Geralmente, em questão de leitura também, quando eu volto para casa. Eu ouço audiobooks no carro. Então, também eu separo um pouquinho as minhas leituras dessa forma. E vou, se eu tiver mais alguma atualização, mais alguma coisa de trabalho, eu volto. E conto para vocês. Se não, eu volto para encerrar o vlog. Mas vou ficar aqui lendo um pouquinho para terminar o dia. Bom, acabando o vlog no mesmo lugar que eu comecei. Só para falar, acabou o meu dia. Já se passaram algumas horas desde a última atualização que eu fiz. Mas é porque, como eu falei, eu quis mostrar só o que eu faço relacionado a trabalhar com livros. Né? E agora vou concluir meu dia. Terminar de fazer minhas coisas. Descansar. O meu gato está ali de novo. Balançando a mesa, inclusive. E, para encerrar aqui o vlog, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais da rotina. Como eu falei, isso entra um pouco em formas diferentes das tradicionais, né? De trabalhar com livros. De ir fixo para uma editora. Fazer só uma coisa. No horário fixo e tudo. E acho que, por isso, se vocês quiserem, eu posso gravar mais vlogs assim. Porque, como eu falei, eu não trabalho em um lugar fixo. Eu estou sempre fazendo alguma coisa diferente. Eu estou sempre inventando um pouquinho a minha rotina. E eu posso compartilhar um pouquinho ao longo do tempo, né? Caso seja o interesse de vocês. Por enquanto, já tem alguns meses, assim. Que essa, pelo menos algumas semanas, que essa está sendo a minha rotina. Mas, caso mude e vocês queiram, posso fazer as atualizações. No mais, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece de deixar o like aí no vídeo. E se inscrever no canal. Isso faz toda a diferença. E me acompanha nas minhas redes sociais. Caso você queira saber no dia a dia mesmo. Eu, às vezes, estou sempre compartilhando alguma coisa por lá. E é isso. Até o próximo vídeo. Seja o vlog, seja um vídeo oficial do canal. Ou, enfim. Até a próxima.